Música Enquanto você procura eu vou orar, e orando desengasgo. Música Salmo 75, eu vou ler ele inteiro, mas nós vamos meditar até o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Graças te rendemos ó Deus. Graças te rendemos. E invocamos o teu nome. E declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado. Hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes. E aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Porque não é do oriente, nem do ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele, dá a beber. Sorvem-no até às escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre. Salmodearei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse aqui, meus irmãos, eu vou meditar nos três primeiros versículos. E depois nós vamos prosseguir com essa meditação. No livro de Jó, no capítulo 22, irmãos, você não precisa abrir, só ouça. Ele faz, que era um dos amigos de Jó, ele faz questionamentos a Jó, e questionamentos muito duros a Jó, e questionamentos com uma visão completamente errada. Os amigos de Jó, eles quase acabaram, efetivamente, com a vida de Jó. Eu acho que eles infligiram mais castigo em Jó, um castigo emocional e espiritual tão grande, do que o próprio diabo, inimigo das nossas almas, infligiu a Jó. E ele faz, ele que era um temanita, ele faz uma pergunta a Jó assim, Jó, por acaso o Todo-Poderoso, tem interesse de que o homem seja justo? E ele mesmo responde, não, ele não tem interesse que o homem seja justo. Há um erro muito grande, aqui na fala de Elifaz. Porque Deus, ele quer sim, que o homem seja justo. De duas maneiras. Ele quer que nós sejamos, de uma maneira jurídica, Jesus Cristo nos justificou na cruz do Calvário. E de uma maneira moral, o Espírito Santo tem nos tornado justos, todos os dias. Ele quer isso. Tem sim, o interesse do Todo-Poderoso, em que o homem seja justo. Que o homem seja santo. Tem sim, esse é o interesse de Deus. Quando Jesus ali entrega a sua vida, na cruz do Calvário, nós podemos ver, em Romanos capítulo de número 5, versículo número 1, que justificados, pois, mediante o sangue do Senhor Jesus, temos paz com Deus. Então, nesse sentido de sermos justos, juridicamente, que é aquilo que Jesus fez por nós na cruz, é o sentido de sermos inocentes. De sermos considerados inocentes e não culpados. O salário do pecado é a morte. A palavra de Deus é clara que diz que se pecou, tem que morrer. Se pecou, tem que morrer. E todos pecaram. E todos morreram. Nós morremos no dia que nós pecamos. Nós morremos espiritualmente. Nós morremos espiritualmente. Ficamos separados de Deus. E haverá um dia que esse reto juiz que Asaf diz aqui no Salmo 75, ele há de julgar. E haverá então a segunda morte. Porque a primeira morte, ela aconteceu quando o homem decidiu pecar. E foi apartado de Deus. Nós vimos isso com Adão e Eva. Quando eles pecaram, desobedeceram a Deus, Deus os expulsa da sua presença. E aí eles vão agora viver pelas suas próprias forças. Pelo suor do seu rosto. Tu comerás, Adão. Deus disse. Em fadigas, você sobreviverá da terra. Agora, a terra está amaldiçoada por tua causa, Adão e Eva. E ela está dando cardos e abróleos. Ela será dura. E aí então, o homem começa a experimentar a morte. Ou seja, a vida apartada de Deus. Mas Jesus Cristo, ele tomou o meu e o seu lugar. Por quê? Porque Deus tem sim interesse de que o homem seja inocente. E Deus fez uma proposta para o seu único filho. De morrer em lugar da humanidade. Para que todos aqueles que nele creem, não pereçam. Não morram. Não passem pela segunda morte. Mas tenham a vida eterna. E aí Jesus então vai para a cruz. Ele é açoitado. Ele morre. E aqueles que entendem isso. Que Jesus morreu na cruz para pagar o nosso pecado. E pela fé, entregam sua vida a ele. E passam a viver agora. Dependentes da direção de Deus. Não vão passar pela segunda morte. Porque foram justificadas. Mediante a fé em Jesus Cristo, temos paz com Deus. Então ele tem interesse. Em que juridicamente, espiritualmente, sejamos justos. E uma vez que nos entregamos a ele. O Espírito Santo passa a trabalhar nas nossas vidas. Para que moralmente, nós sejamos pessoas justas. E não injustas. E esse é um trabalhar dia a dia, nas nossas vidas. Para que nós sejamos justos. Imparciais. Pessoas que não tomam partidos. Por causa de segundas intenções. Ou de benefícios próprios. O justo, moralmente falando. Mesmo que ele tenha prejuízo. Ele vai ficar do lado da verdade. Deus tem interesse, sim. Por que eu estou falando isso? Porque o Salmo 75. Azaf. Ele continua a sua explanação. Colocando Deus como juiz. Ele continua focando Deus. Como o reto juiz da terra. O versículo 7 diz. Deus é o juiz. A um, ele vai abater. E a outro, ele vai exaltar. Muito bem. Nós sabemos que Jesus Cristo é este juiz. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo na sua segunda epístola. Segunda Timóteo 4.8 diz assim. Deus agora, desde agora, a coroa da justiça me está guardada. A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Olha só. O apóstolo Paulo diz assim. Desde agora. Desde o momento em que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. E abandonei os meus pecados. A coroa da justiça está guardada. Há uma coroa no céu. Que um dia, nós trocaremos a cruz. Pela coroa. Por enquanto, nós estamos aqui vivendo o que Jesus Cristo disse assim. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Ou seja, ele dizia com isso. Você não dirige mais a tua vida. Sou eu que vou dirigir. E ele disse. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E siga-me dia após dia. Paulo disse. Crucificado estou com Cristo. E não sou mais eu quem vivo. Mas Cristo vive em mim. E este viver que tenho agora na minha carne. Vivo pela fé. Naquele que me amou. E se entregou por mim. Nós estamos no tempo da cruz. Nós estamos no tempo da mortificação da nossa carne. Nós estamos no tempo. Carne que eu digo. Não é essa carne física que apalpamos. Mas os desígnios do pecado. Nós estamos aqui dia após dia. Para matarmos a raiz do pecado nas nossas vidas. Romanos capítulo de número 8 diz assim. Aquele que anda pelos feitos da carne certamente morrerá. Mas aquele que anda pelos feitos do Espírito. Este certamente viverá. Nós estamos vivendo um tempo irmãos. De matar o pecado nas nossas vidas. E aí a palavra diz aqui então. Que Deus a um abate. E a outro ele exalta. Há uma coroa guardada no céu. Há um dia que seremos coroados no céu. Mas a coroa é para o céu. A terra é cruz. Aqui é cruz. Cruz. Aquela cruz não é mais para Jesus. Ele não está mais pregado ali. Quem está sou eu e você. É por isso que essa cruz está vazia. Porque Cristo não está ali. Quem está ali sou eu. Quem está ali é você. Somos nós que estamos ali. Sendo mortificados dia após dia. Porque um dia. Como diz o apóstolo Paulo através do Espírito. O mesmo Espírito. Que ressuscitou a Jesus no sepulcro. Há de nos ressuscitar com Ele. Para a glória. Amém. Então. A coroa. Nos está guardada. E o justo juiz me dará. Naquele dia. Que dia? O dia da volta de Jesus. E não dará somente a mim. Mas também a todos os que amarem. A vinda de Jesus Cristo. Alguns vão amar a vinda de Jesus. Outros vão odiar. Porque serão abatidos. Quem vai amar a vinda de Jesus. Ou melhor. Quem já ama. A volta do cordeiro. A igreja. A noiva. Por quê? Porque ela sabe. Nós já sabemos. Que. Qual vai ser o veredito do juiz. Nós já sabemos. Não por que o veredito está comprado. Porque o juiz é reto. O juiz. Ele não é corrupto. Como muitos juízes da terra. São iníquos. Que vendem. Vereditos. Não. Nós já sabemos do veredito. Porque a Bíblia nos mostra. Nos mostra. Que aqueles que morrerem em Cristo. Serão salvos. Mas que os morrerem sem Cristo. Serão condenados. O veredito já foi dado. Agora só falta. Uma escolha. Da humanidade. É querer viver em Cristo. Ou fora de Cristo. E essa escolha. Meus irmãos. É uma escolha. Que fazemos num dia. Mas cultivamos. Todos os dias. Da nossa vida. No dia que fomos evangelizados. Nós escolhemos. Viver com Cristo. E dali começa. O avivamento na nossa vida. Dia. Após dia. E isso meus irmãos. Nos dá alegria. Amém? Somos felizes. Porque sabemos. Que a terra se transtornará. De que Deus um dia. Há de enrolar os céus. Como um pergaminho. E tudo vai ser desfeito. Com o abrir da sua boca. Mas nós estaremos salvos. Nós estaremos salvos. Passaremos pelo fogo. E não nos queimaremos. A luz. A lua não nos molesta. De noite. Nem o sol de dia. Porque vivemos pela fé. Estamos felizes. Amamos a volta de Jesus. Mas outros vão odiar. Como eu disse. Porque. Não quiseram a Cristo. Não quiseram viver. Nos. Na direção. Do Espírito Santo. E é por isso que Azaf. Ele começa o salmo aqui. Com expressões enfáticas. De gratidão. Por causa deste veredito. Azaf. Ele começa. Graças te rendemos. Ó Deus. Graças. Nós. Te rendemos. Ó Deus. Azaf. Estava feliz. Exatamente por isso. Muito feliz. E ele era grato. A Deus. Por quê? Porque ele não iria para o inferno. Ele iria para o céu. Ele não seria condenado. Mas ele seria tido por inocente. E é isso que tem que trazer alegria nas nossas vidas, irmãos. A alegria da salvação. Eu quero dizer aqui uma coisa para você. Tristezas nos advêm na vida. Tristezas nos advêm na vida. Nós passamos por momentos de angústia e de tristeza na vida. Por exemplo. Ali o Ney e a Andréia. Estavam angustiados quando os filhos estavam doentes. Eu me angustiei quando os meus filhos. E me angustio quando os meus filhos ficam doentes. Nós ficamos tristes. Nós passamos por tristezas. Só que tem uma coisa. Essas tristezas. Muitas vezes. Elas acabarão. Porque o filho vai ser curado. Isso ou aquilo. Tem tristezas. Que elas vão acompanhar as pessoas pelo resto da vida. Violências. Situações traumáticas. Que vão acompanhar para o resto da vida. Ontem eu estava conversando com um irmão. E ali conversando com ele. Esse irmão estava me dizendo. Ô pastor. Sabe aquela minha tia de São Paulo faleceu. Puxa vida. Meus pêsames faleceu. Na semana passada. E aí ele me contou uma história que eu não sabia. Aí ele falou o seguinte. Essa minha tia pastor. Ela. Ela morreu com oitenta. Oitenta e cinco anos. Quando ela tinha vinte e cinco anos. Ou seja. Há sessenta anos atrás. Ela perdeu uma criança. A filha dela. Com dois anos de idade. A menininha tinha. Teve uma doença. Não sabemos o que é. Foi para o hospital. E disse que no. Na véspera do Natal. No dia vinte e quatro de dezembro. O hospital liberou a menina. Deu alta para voltar para casa. E aquela felicidade. Chamou toda a família. Para estarem comemorando o Natal. E o pai desse meu amigo. Que é irmão desta mulher. Era jovenzinho. Que gostava muito da menininha. Que era sua sobrinha. Durante a comemoração do Natal. Foi ver a menina. E ele achou a menina muito pálida. Na cama. Menininha de dois anos. E ele falou assim. Olha eu estou achando. Eu não lembro o nome da menina. Eu vou. Eu vou colocar um nome. Aqui Maria. Que me vem a cabeça. Achou a Maria muito pálida. E falou. Eu vou levá-la. Para o. Na farmácia. Naqueles farmacêuticos. Que são meio médicos. E correu com a menina. Para a farmácia. E chegou na farmácia. E o farmacêutico disse. Essa menina está morta. Ela está pálida. Porque ela morreu. E ele então. O tio volta. Com a criança. Nos braços. E diz. Ela está morta. E aí então. Houve o enterro da menina. Numa comemoração de Natal. Muito bem. Um pouquinho antes da morte dessa mulher. Que foi semana passada. 60 anos depois. Ela já com muitas dores. Por causa de um câncer. Tomando morfina. E a morfina é um alucinógeno. Mas ela estava. Não estava sedada. Ela estava só com uma dose. Que ela lhe deixava. Ainda consciente. E depois que ela. Por efeito da morfina. Ela dizia assim. Zé. Devolve a Maria para mim. Zé. Devolve a Maria para mim. A dor lhe acompanhou. 60 anos. Nunca mais aquela mulher. Comemorou um Natal. As lágrimas não lhe corriam pelos olhos. Mas havia uma tristeza. Na sua alma. É aqui que a salvação. Quer trabalhar. Porque a salvação do Senhor. Traz alegria. A alma abatida. Nós podemos passar por dores. Intermináveis. Nesta terra. Mas a alegria. Da salvação. É maior do que as nossas dores. Eu sei o que é perder um filho. Minha esposa sabe. Nós perdemos um filho. Nós temos um filho no céu. Doeu. Mas Deus nos consolou. Com a alegria da salvação. Num dia que Ele nos disse. De madrugada. Em meio a lágrimas e choro. Ele está comigo. Ele está melhor. Do que se estivesse com vocês. E hoje nós fazemos o que? Como azaf. Graças te rendemos ó Deus. Graças. Te rendemos. O que falta para nós é a alegria da salvação. O que falta para nós é buscarmos para a igreja. Que eu quero dizer. É buscarmos respostas para nós. No céu. O céu supra as nossas necessidades. É por isso que o mundo se perde. Todos nós precisamos de respostas. Alguns buscam estas respostas nas drogas. Outros procuram na bebida. Outros procuram num adultério. Outros procuram na violência. E quando eles se tocam. Eles veem que a situação deles se tornou pior. Porque agora estão escravizados pelo pecado. Mas aqueles que buscam respostas em Deus. As achará. E Deus pode suprir toda a nossa carência. E é por isso que azaf. Ele rende graças ao Senhor. Porque ele vivia a alegria da salvação. E nós precisamos viver a alegria da salvação. Que é uma alegria perene. Que nunca vai acabar. Ela só acabará se voltarmos ao vômito. Como a palavra diz. Ou como a porca lavada volta a se revolver na lama. O que quer dizer isso? Se voltarmos ao pecado. Mas se tivermos abandonado o pecado. E viver com o Senhor. Vivermos da santidade de Deus. A alegria da salvação. Ela nos sustentará a cada dia. Não é a alegria. Que algumas igrejas estão querendo dar. Que é a alegria de você dar um. E Deus vai dar cem. Porque Deus nunca prometeu isso. Fui numa igreja. O pastor. Ele levou cinquenta minutos. Ministrando do dízimo. Falando que se você der um. Deus vai dar cem. E ali para mim. Acabou o culto. No momento em que ele falou. Abra sua bolsa e pegue sua calculadora. Põe aí na calculadora. O quanto você quer ganhar este ano. Divida por cem. Esta é a oferta que você vai dar aqui hoje. Isso não é igreja. Isso não é a alegria da salvação. Deus quer nos dar mais do que cem. Ele quer nos dar a salvação. Que não tem preço. Mas nós não podemos irmãos. Nós não podemos e não devemos usar a fé para outra coisa que não seja o céu. O céu. E aí está então o nosso coração. Porque a palavra diz. Onde está o teu tesouro. Estará também o teu coração. Se o nosso tesouro é o céu. O nosso coração está no céu. Mas se o dinheiro é o nosso tesouro. O meu coração está no tesouro. No dinheiro. Então queridos. É por isso que tem muito cristão sofrendo. Porque não consegue entender e assimilar a salvação. E aqui Asaf assimilou a salvação. E aí ele não quis ficar somente no render graças ao Senhor. Ele diz. Invoca o teu nome. Invocar é chamar para perto. Trazer para perto. Então eu fiz a minha escolha. Eu quero viver Cristo. Eu quero viver Deus. Então eu chamo ele para perto. E ele vai estar comigo em todos os momentos da minha vida. O profeta Isaías. Ele diz no capítulo 55, versículo 67 assim. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Olha só agora. Deixe o ímpio. O ímpio é o pecador. Deixe o ímpio o seu caminho. E o homem maligno deixe os seus maus pensamentos e se converta ao Senhor. Porque o Senhor se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus. Por quê? Porque ele é grandioso em perdoar. Aqui, Azaf invocou. E ele deixou os seus maus caminhos e os seus maus pensamentos. Ele se converteu e ele se tornou para Deus. Aqui há um processo, queridos. Um processo para mim e para você. Aqui neste versículo tem exatamente quatro verbos que nós temos que levar em conta. Primeiro, buscai ao Senhor. Busque a Deus enquanto pode se achar. O segundo é, ou seja, invoca-o enquanto ele está perto. Invoque, chame ele para perto. E aí ele fala aqui também. Mas deixe o seu caminho. Um mau caminho. Converta-se, ou seja, tome outro caminho. E torne-se de Deus. Queridos, a igreja não pode parar no buscar a Deus. Carlos, por favor, liga esse ventilador para mim. Eu estou derretendo. Obrigado. Eu vou ligar o outro aqui também, porque eu não estou aguentando de calor, meu Deus. Obrigado. Um desses aí. O outro. Aí. Glória a Deus. Essa semana eu já chamei o eletricista para a gente começar a instalar o ar-condicionado. Glória a Deus. Queridos, o que eu quero dizer aqui para você. A igreja fala muito de buscar a Deus. E aleluia por isso. Mas não pode parar aí, queridos. A Bíblia é clara. Que nós, depois de buscarmos a Deus. Nós precisamos deixar o pecado. E precisamos nos converter dia a dia dos nossos maus caminhos. E dia após dia andar com Deus. A igreja parou no buscar. A igreja, a gente ouve muito falar em buscar. Vamos buscar Deus. Vamos no monte buscar Deus. Vamos no vale buscar Deus. Vamos na vigília buscar Deus. Vamos no sei o que buscar Deus. Mas só deu um passo. Depois de buscar, precisa se converter. Precisa deixar o pecado. Precisa andar por outros caminhos. E eu vou ser mais claro. Precisa parar de mentir. Precisa parar de caluniar. Precisa parar de fofocar. Precisa parar de furtar. Precisa parar de... Todas essas coisas. Não adianta só buscar. Nós precisamos viver Deus. viver Deus. Alguém me disse o seguinte. A igreja hoje se comporta como um papagaio. Que repete tudo o que ouve. Mas ele está com uma correntinha no pé. Presa ao seu puleiro. A palavra diz. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Nós precisamos tirar a correntinha do nosso pé. E nós precisamos deixar de ser papagaio para virar águia. Porque Deus nos chamou para ser águia. E não para ser papagaio de pirata. E não para ficar só repetindo o que os outros falam. Nós precisamos ter as nossas palavras. As palavras que o Espírito fala conosco. Quando Ele nos visita. Quando em consagração Ele fala conosco. E Ele traz respostas para cada um de nós. Ah meu Deus. O que eu faço com esse menino? O que eu faço com esta menina? E Deus te põe uma palavra nos lábios. E você não precisa ir tomar água em outra fonte. Porque o Espírito está contigo. A igreja parou no buscar. Vamos caminhar para o viver. Vamos caminhar passando pelo deixar o pecado. Pelo mudar de caminho. E para tornar-se filho de Deus. Amém? Você entendeu? Valendo buscar. Estou buscando pastor. Estou buscando pastor. Está buscando o que? Que não tem mudança. Está buscando o que? Falando mais uma vez. Na linguagem gordística. Foi a minha esposa que falou ontem. Né? A esposa entrou no regime. E aí. Lá ela estava dizendo assim. Lá. Na palestra que eu fui assistir. Ele falou uma coisa interessante. Nós temos que dificultar o que é ruim. E facilitar o que é bom. Boa palavra. Boa palavra para emagrecer. Porque daí você precisa dificultar. Não compra bolacha. Não compra doce de leite. Não compra refrigerante. Porque se comprar e tiver na geladeira. Você está facilitando. Não é verdade? Está facilitando o que é ruim. Mas facilita. Compra mamão. Compra melão. Compra banana. Facilitou. Amém? Espiritualmente. Vamos facilitar o que... Vamos dificultar o que não presta. E vamos facilitar o que é bom. Né? Então é isso. Vamos ler a palavra. Vamos fazer o jejum de 21 dias. Vamos nos consagrar. Vamos além do buscar. Facilita a santidade na tua vida. E dificulta em tudo o pecado. Em nome de Jesus. E para terminar aqui. O salmista vai dizer no versículo 3. Pode a terra vacilar. E junto com essa terra vacilar todos os seus moradores. Ainda assim eu firmarei as suas colunas. Azaf está dizendo aqui. Eu não sou uma Maria. Vai com as outras. Eu não sou uma Maria. Vai com as outras. Quem dirige os nossos passos, irmãos? A palavra de Deus. Abacuque um dia disse assim. O justo viverá pela sua fé. E não pela fé dos outros. E não pelo que os outros pensam. Você vai viver por aquilo que você sabe. O que Deus está fazendo com você. Essa fé é sua. É obviamente que nós vivemos essa fé numa comunidade. Mas é uma junção de uma única fé. De uma fé que ela é calcada na palavra. Porque tem fé louca. Tem fé louca. Você já viu essa semana lá em Salvador na Bahia? As baianas varrendo com sal grosso a calçada da matriz. Tem muita igreja evangélica fazendo isso. Quantas vezes eu já ouvi dizer que não pode varrer igreja de dentro para fora. Porque manda os membros embora. Que fé doida é essa, velho? Para. Aí eu vou falar que nem Raul Seixas. Para o mundo que eu quero descer. Aí eu vou falar. Para a igreja que eu quero descer. Hã? Isso não está na Bíblia não. Mas está na Bíblia que o sangue de Cristo me purifica de todos os pecados. Ai. Então é isso meu querido. Então é isso. Eu não estou nem aí se vou varrer para lá ou para cá. Mas eu estou aí com a cruz de Cristo. E é essa fé que nós vamos viver. Hã? Até porque no céu não tem poeira. Ninguém vai varrer nem para fora nem para dentro. A gente tem que parar com essas meninices, gente. A gente tem que viver o que está na palavra de Deus. Quem está dirigindo os nossos passos? Pelo amor de Deus. Tem que ser a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. E eu termino aqui com Gálatas. 3, 24 a 26. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo. Para que fôssemos justificados pela fé. A lei. A lei. Aquilo que dizia de regras, de normas. Faz isso, não faz aquilo. É aquilo, naquilo, outro. Paulo está dizendo, olha. A lei, ela nos guiou até Cristo. Para que fôssemos justificados em Cristo pela fé. Mas agora, porém, tendo chegado a fé. Nós já não estamos debaixo da lei como tutora. Porque todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. O que nos dirige agora tem que ser Jesus Cristo de Nazaré. Mas se não falamos com Ele, para onde nós vamos? Nós vamos na fé dos outros. Se não temos tempo para ouvir Deus. Nós vamos ter que ouvir o que os outros falam. Irmãos, o apóstolo Paulo disse a Timóteo na segunda epístola. Os últimos tempos serão tempos de muito trabalho para os pastores. E olha, eu vou falar para você que é verdade. É verdade. Sabe por quê? Porque hoje os crentes vão para a igreja de domingo. Na segunda-feira passaram pela mão do chapeludo. Na terça-feira passaram pela mão do Edir. Na quarta-feira do R.R. Soares. Na quinta-feira do Fred Flintstones lá de São Paulo. Como é que chama aquele louco que parece o Fred Flintstone? Graças a Deus. Não sabe o nome dele. É o Fred Flintstone. Do chapeludo ao Fred Flintstone. De domingo vem para cá. E eu preciso consertar tudo. É muito trabalho. É muito trabalho. De todos esses aqui, só tem uma coisa em comum com eles. O sobrenômico Valdemiro. Santiago. Mas ele não é meu parente. Só temos o sobrenome em comum. Amigo, irmão, irmã, quem está dirigindo os teus passos, tem que ser a Palavra de Deus. Tem que ser o próprio Cristo. O veredito já foi dado. Deus é o reto juiz. A um ele abate. A outro ele exalta. A Palavra de Deus diz que o Espírito Santo é aquele que convence. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que você tome uma decisão na tua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero orar com você. Nessa manhã. Você que foi tocado pelas mãos do Eterno Deus. Nessa manhã. Vamos orar. Vamos orar. E pedir para que o Senhor esteja tocando sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Se o Senhor falou contigo nessa manhã, querido. Falou contigo essa manhã, querido. Põe tua vida na presença dele. Em nome de Jesus. Pai Eterno e Deus Todo-Poderoso. Tu és digno de glória, de honra e de majestade. E nós queremos colocar nossas vidas. E a vida do irmão Walter nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Para que o Senhor esteja, Pai. Melhorando, Pai. Esse mal estar, Pai. Um calor muito grande que estamos passando, meu Deus. E que nos deixa mal, Pai. Abençoa o nosso querido irmão. Nessa manhã, Pai. E que ele recobre suas forças. Para a honra e glória. Do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Nós sabemos que Tu és o Deus, Pai. Que transforma todas as coisas, Pai. E no mais. Eu quero colocar, meu Deus. Diante de Ti. Todos aqui que estão, Pai. Que estamos sendo tocados pelo Teu Santo Espírito. Nessa palavra. Que nos desafia a saber quem vai nos dirigir, Pai. E quem nos dirige é o Senhor. Abençoa o Teu povo, Pai. Abençoa cada família, Pai. E que Tua graça, Senhor. Se manifeste conosco sempre. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu vou dar a bênção final, nesse momento. Pai eterno e Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre as nossas vidas. E tenha misericórdia de nós, Pai. Abençoa-nos, Pai. E eleva os Teus olhos sobre o Teu povo. E nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém. Vai na paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Amém. Amém. Amém.